E é por isso que a gente leva você a Campo Grande, a Paranaíba, e nós vamos lá pra Paranaíba, porque lá um idoso foi vítima de roubo. Os autores foram presos, ainda bem, né? Teve uma bicicleta recuperada. Lá em Paranaíba, a polícia flagrou várias pessoas descumprindo o decreto estadual no final de semana. Triste isso aí. Vamos ver. Play na tela. Boa tarde, Zuninho. Boa tarde a você que acompanha o Pulseiro de Prata. Ah, o setor policial até movimentado durante o final de semana aqui em Paranaíba. O idoso é vítima de roubo e autores são presos pela polícia. De acordo com as informações policiais, a equipe da Polícia Militar foi acionada a atender uma ocorrência de roubo no centro da cidade. Ao chegar no local, em contato com a vítima, o homem de 82 anos, deficiente visual e com alguns ferimentos nas costas e orelhas esquerda. Este, então, passou a relatar aos policiais que estavam dormindo quando ouviu ruídos nos fundos da residência. Logo em seguida, uma pessoa do sexo masculino se aproximou da cama onde estava. Momento em que a vítima perguntou quem está ali, recebendo como resposta um tapa na orelha. Em ato contínuo, a vítima, mesmo atordoada, tentou segurar o autor pelo braço, sendo mais uma vez agredida. Nesse instante, então, começou a gritar por socorro, percebendo que a pessoa que estava ali correu fugindo do local. Então, ele foi até a cozinha da casa onde procurou para se defender uma faca que ficava sempre em cima da mesa, não localizando a mesma. Constatando também a falta de uma caixa de cerveja que estava na geladeira e um rádio que fica em cima da mesa. Durante o atendimento, os policiais foram informados por uma outra equipe policial que havia localizado e abordado naquele momento dois indivíduos já conhecido pela prática de furto, sendo que um deles havia dispensado uma faca semelhante à relatada pela vítima e também possuía uma pequena lesão possivelmente causada pela vítima no momento em que tentou segurar pelo braço. Que a referida faca foi apresentada à vítima, mesmo com deficiência visual, conseguiu identificá-la através de tato, o objeto como de sua propriedade, sendo esta também apresentada ao seu filho, que também reconheceu sendo a faca do seu pai.